Estamos iniciando mais um Antenados na Geral e é sempre um prazer ter vocês aqui na telinha da Boas Novas. Eu quero desejar sobre a sua vida toda sorte de bênção sobre a sua casa e também sobre a sua família. E hoje no Antenados na Geral nós vamos falar sobre o tema de jugo desigual. E para participar do tema de hoje eu convido ele que é pastor bacharel em teologia, presidente e fundador da Igreja Apostólica Ministério Amor e Vida em Belfor Roxo. Ele também é escritor e é professor, pastor Alminéves. Seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom dia a todos, bom dia Pablo. É um prazer estar aqui nesta manhã e espero que eu possa ser ponte de Deus para elucidar as dúvidas dos nossos telespectadores. Aproveitando, eu trouxe aqui um CD de presente para você. Obrigado, pastor Alminé. Do nosso Ministério de Louvor, Trono da Graça. O povo mais feliz da terra. O povo mais feliz da terra. Inclusive nós vamos até tocar durante o bloco aí, a faixa aí 5, para os nossos ouvintes aí estarem por dentro. Amém, obrigado. E eu convido ele também, que é pastor de jovens e adolescente da Igreja Batista de Copacabana e ministro de música. Meu amigo pastor Ebenezer da Silva. Que prazer estar aqui mais uma vez. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de estarmos aqui unidos, né? E eu também espero ser um canal de bênção para todo o povo cristão e aqueles que não têm a revelação de Deus ainda nesses dias, né? E eu sou muito grato por estar aqui mais uma vez, mano. Muito obrigado. E ele que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho e também é capelão. Adriano Rocha, meu grande amigo. Graças e paz, amigos. Graças e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês diante de um tema tão oportuno, tão importante para os nossos dias. Haja vista que nós temos visto muita gente se enveredar por esse caminho do julgo desigual e acabar se apartando da fé. Então, creio que nós estamos aí juntos para contribuir para o crescimento espiritual de muita gente. Vai ser vitória. E ele que é pastor, músico, produtor e missionário, também já é de casa. Pastor Rafael Satier. Prazer, Pablo. Prazer a todos os amigos aqui que vão estar com a gente. É uma grande honra. É um grande prazer poder estar aqui com vocês sempre, esclarecendo temas tão tremendos como esses aí. Vai ser bênção. Vamos lá, então. Vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Eu vou ler aqui rapidamente a abordagem sobre o julgo desigual. Vamos lá. A frase julgo desigual vem de 2 Coríntios 6,14. Por muito tempo, esse versículo foi usado para fundamentar a exortação a não nos relacionarmos emocionalmente com o não cristão. Ao longo da caminhada, percebemos que o julgo desigual não se limita apenas a relacionamentos entre cristãos e não cristãos, mas abrange a nossa própria espiritualidade e jornada de fé. Podemos estar em julgo desigual em nosso ministério e igreja? Ou até mesmo em nossa vida cristã? Fica aí a nossa primeira pergunta. Esse texto de Coríntios é muito interessante quando o Paulo fala sobre isso, porque ele faz uma comparação do boi. O julgo é aquela madeira que é colocada... Deuteronômio 22. Deuteronômio 22 também. Começa ali. Os mundos mais limpos, jumento e o boi. É, porque o jumento e o julgo carregam dois animais. Então, o boi e o jumento são um animal mais pesado, outro mais leve, um maior, outro menor. Então, tem aquele desequilíbrio. Então, o julgo tem a ver com o desequilíbrio. E tanto no relacionamento, quanto em outras áreas da vida, até mesmo empresarial. Forçar um a não ser o outro. Porque a questão ali também era não fazer o boi ser mais rápido como o jumento e não fazer o jumento carregar o peso que o boi carregava. Então, é uma questão assim, né? O julgo, o nome já diz, é desigual mesmo. Você está numa situação pela qual você tem que ser aquilo que você não consegue ser. Entende? Então, alguém tem uma ideia, uma ideologia, um pensamento e vai caminhar com o trem que tem outro pensamento. Eu sempre ensino lá na igreja, aos jovens, sobretudo, e temos que tomar muito cuidado com essa questão da lei da física que diz que os opostos se atraem. Isso é só... Isso só serve para a lei da física. Isso não serve para a lei de relacionamento. Os opostos se separam. Ninguém vai diante de um juiz e diz assim, olha, estou me separando da minha esposa porque a gente se dá muito bem. Toda vez que eu falo para ela, vamos à piscina, ela diz agora. Vamos para a praia? Já é. Então, ninguém se separa porque está se dando muito bem. Todo mundo vai para lá porque diz a incompatibilidade de gênio. Eu falo azul, ela fala verde. Eu falo rosa, ela fala amarelo. Eu quero cinema, ela quer teatro. Eu quero para ela, que é, entendeu, é campo. Agora, qual é a consequência? Vamos lá. Qual é a consequência da pessoa que vive um relacionamento de julgo desigual? Depois a gente vai falar sobre a igreja, no outro bloco, porque também o julgo desigual não se relaciona apenas ao não cristão, mas às vezes você está dentro de uma igreja, ou dentro de um relacionamento até cristão, dois cristãos que se casam, mas tem julgo desigual. Mas vamos lá. A consequência de um relacionamento com o julgo desigual, qual pode ser a consequência de uma pessoa? Eu acredito, desculpa, pastor, eu acredito que a consequência do julgo desigual, além do término, que é a consequência final da maioria deles, é o desgaste, que eu acredito que seja até um pouco mais complicado, porque o desgaste de você carregar um sobrepeso seu e de uma outra pessoa, em todos os âmbitos, financeiro, intelectual, espiritual, às vezes tem julgo desigual dentro da igreja, o cara é super ativo dentro do ministério, o cara é da música, o cara é do teatro, e a mulher não quer, não quer se envolver, e aí o cara fica até mais tarde na igreja, porque tem reuniões, e ela não quer, porque ela fica irritada, porque quer ir embora rápido, ou vice-versa. Então, tem um desgaste emocional que... Vira o peso mesmo, né? Vira o peso, então o resultado. E eu acredito que a consequência seja até maior, porque às vezes o desgaste é tão grande, o desgaste é tamanho, que ele não consegue se relacionar de novo. Entendeu? Por isso que às vezes é até pior do que o término, porque às vezes o terminou, julgo desigual, descobriu, entendeu, está no namoro, está no relacionamento que não é ainda, e pum, resolve. Agora, quando você desgasta, demanda tempo, desgasta e você fica traumatizado para entrar num futuro relacionamento. E se fecha, né? Se fecha. Essa fala foi muito interessante, porque o desequilíbrio faz a gente pensar também na deformação, né? Então, vai desfragmentando, né? Vai se deteriorando. Então, algo que poderia nascer para ser algo perfeito, algo que vai dar frutos, algo que vai gerar uma coisa sólida, algo que vai sempre no campo do construtivismo, crescendo, é bom o estilo da palavra, né? Crescendo a cada dia, sólido, né? E por um longo tempo, aquilo ser um benefício, ser uma bênção realmente, aí não, vai ser o contrário, no sentido inverso. E vai gerar realmente um desgaste. Então, além do desequilíbrio, eu colocaria também a palavra, vai se desgastando, né? E aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, que é agradável, que é divino, aquilo que já já inicia de forma perfeita, a tendência é ser contínuo, né? E ele vai se renovando, ele vai se recriando, ele vai se transformando, ele vai se inovando. Eu vou continuar aqui. É isso que Jesus falou. Eu até creio que é por isso que Jesus... Jesus convida as pessoas em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os vós estais cansados, oprimidos. Eu vos aliviarei. Eu observo aqui, não vai acabar. Vai ter um alívio. Porque o sofrimento faz parte da vida do cristão. Mas Jesus está convidando as pessoas, acredito, porque ele já, como Deus, ele sabia que as pessoas estavam já sofrendo com tantas outras coisas, e, inclusive, o julgo desigual já vinha muito tempo. E, Adriano, a palavra de Deus, ela é sábia, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus também determinou isso, como nós falamos aqui no início, em Deuteronômio 22, né? Já pensando na consequência negativa negativa de uma pessoa que se relaciona com uma outra pessoa que tem um pensamento diferente, que tem fé diferente, já sabendo dessa consequência. Agora, você acha, o que você diria para uma pessoa hoje que está num relacionamento desigual? É fato. A expressão julgo desigual, ela trazendo para o nosso português, né? Ela dá a se entender uma canga, uma junta de bois. Eles colocavam dois animais, e o intuito era que o animal da esquerda andasse conforme o da direita, e o da direita andasse conforme o da esquerda, porque isso iria trazer uma maior mobilidade para o puxado carro de boi, e nem o da esquerda e nem o da direita iam se desgastar tanto. Como disse o meu amigo, um carrega o peso do outro. Então, a entender que isso pode gerar, ao longo do relacionamento, um desgaste, feridas incomparáveis, porque se o animal da direita carregar o peso do da esquerda, ora ele vai se cansar mais, ele vai se ferir mais, e a tendência é um dia romper. Mas antes de romper, o que me preocupa é as feridas que vão gerando ao tempo, porque pode se romper, e aquele que ferido foi, jamais querer se envolver em outro relacionamento. Então, respondendo a tua pergunta, é bom que pense na nossa questão de fé, é bom que se ore, trazendo um intuito que não é só um relacionamento emocional, aí um sócio, um negócio a se abrir, é bom que coloque tudo na presença de Deus, porque aquele que sabe o ontem, o hoje e o amanhã, como se fosse a mesma coisa, é bom colocar diante dele, com certeza ele vai trazer à luz o que deve seguir. Porque às vezes dentro da igreja a gente encontra a pessoa, ah, pastor, encontrei um irmãozinho, que ele é tão bonito, que estou apaixonado por ele, ele tem as características de um cristão, mas não é cristão, e será que eu não posso investir, de repente eu posso ser um instrumento para trazer ele para dentro da igreja? Mas às vezes acontece, dentro da igreja tem pessoas ali que casou com pessoa não cristão e depois se converteu, e acabou dando certo. Mas a gente não pode falar, tratar uma exceção como regra, né? A regra, há uma exceção, a exceção nunca é regra. Não é verdade, pastor? Eu fui uma exceção nessa questão quando fui 18 anos espírita, né? Nasci no lar espírita, minha mãe foi praticamente mãe de santos, minha avó foi 40 anos da Umbanda, eu vivi com ela, com meus avós, e quando o senhor começou a me atrair para a sua graça, inclusive agora dia 10 eu faço 35 anos. Parabéns. É, no Evangelho. Parabéns. Essa foi a exceção que deu certo. Deu certo porque uma namorada presbiteriana... Agora é bom dizer que deu certo no pastor Almir, mas foi uma exceção. Foi uma exceção. Eu deixo isso bem claro na igreja também, tome muito cuidado com isso, porque me lembro que essa namorada, ela começou a me namorar, e eu, quando eu disse que era espírita, ela quase que não se importou, eu achei aquilo estranho, mas eu me importei. Eu briguei na minha mente lá, achando que eu estava falando na época com as entidades, e achei estranho aquilo, porque a entidade havia dito que ia me dar alguém, aquela coisa de... Aquela mentira, né? Aquela mentira. Aquela mentira. É, na verdade ela veio porque foi a soberania de Deus. Ela foi instrumento usado na minha vida, a família dela, e oraram quatro meses por mim, foi uma dificuldade muito grande, devido à carga que estava sobre mim. Mas ela correu o risco de eu não ser um eleito, de eu não ser um homem da salvação, e destruir a vida dela, como eu conheço muitas outras... Que tem vida destruída... Que tem vida destruída porque acreditou um dia, não, ele vai mudar. E não muda. A questão é essa. Entendeu? Mas é um exemplo muito interessante porque, de fato, as pessoas se justificam na exceção. E a gente tem que se preocupar muito porque as consequências são eternas também, né? Não é uma consequência simples, uma tristeza. São consequências que podem comprometer a vida espiritual de uma pessoa quando ela se relaciona, né, Pastor Benésio? Sem dúvida. A gente lembra logo do Evangelho, o senhor falou, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas nós vivemos num conceito imediatista hoje, né? Já é forçado as pessoas a tomarem decisões rápidas, existe uma ansiedade, né? E o senhor já tem nos preparado lá atrás. Não andeis ansiosos. Então, ter essa confiança, ter essa esperança, como foi falado aqui, buscar o Pai das Luzes, buscar o bom pastor, buscar bons conselheiros, porque onde há sabedoria para se tomar uma decisão para que lá na frente essa decisão não gere uma consequência drástica, dolorosa, que às vezes não é a curto prazo, às vezes ao longo prazo. E depois, se for nível de família, vão vir os filhos e o que vai ser gerado através dos filhos ou até os netos. Se for negócio, como foi falado aqui, o que pode te gerar numa decisão dura que entrega a decisão de uma empresa? Se for até a produção de um disco, né, um projeto, qualquer, o que for, que área que eu vou buscar na área acadêmica do meu filho? filho, tenha entendimento da revelação de Deus. Então, é importante saber... Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Sem dúvida. Porque, por exemplo, o pastor Benencio falou de negócio. Às vezes o cara está ali, o cristão e o não cristão. Ele vai querer orar e o cara lá vai querer fazer um trabalho ali. Sim, e ele é ansioso para fechar aquele negócio, né, ansioso. Ah, vamos... Ah, tem uma oportunidade, o cara tem um investimento, ele tem conhecimento com o banco, ele tem pontes aí com clientes, tem uma carta de clientes enorme. Tome cuidado. É, aí vem de repente a hora, o cristão, ele quer ser honesto com os impostos. Aí o não cristão vai querer sonegar os impostos. Então, o julgo vai se tornar desigual. Então, até em termos de igreja também, a pessoa está ali num julgo desigual com a liderança, ele é calvinista e a igreja é arminiana. Aí mesmo, já é também um julgo... Isso aí, eu acho que esse aí, o pastor Pablo, acho que dentro da igreja esse aí é o julgo desigual do momento, né? Os calvinistas arminianos. Mas dentro dessa linha de investimento, de negócio, eu tive uma decepção. não foi bem uma decepção, mas teve um problema por conta do julgo desigual. E nós éramos da igreja, os dois sócios da igreja, né? E eles viam vertentes diferentes de empreender, entendeu? Com postão de lucro, com postão de custo, aquelas regrasinhas básicas da administração, que a gente sabe, de segurar um pouquinho para comprar, comprar mais barato. Enfim, tivemos muitas divertências, sendo os dois cristãos, tendo a mesma visão teológica e a mesma ideologia acerca de Cristo e Jesus. E houveram divergências que foram suficientes para nos separar. É o Paulo e Barnabé, né? É, é, tipo assim, tipo o Atos. Tivemos uma experiência na minha igreja rápida. Desculpa, eu vou pensar aí para o break, mas vamos continuar esse assunto sim. Olha, você que está aí, tem certeza que está gostando muito do nosso debate, do nosso bate-papo saudável sobre julgo desigual. Mas vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos então para o segundo bloco do Antenados na geral, inclusive na saída do primeiro bloco foi tocada a música do Pastor B, né? Que bênção, muito bonito aí, já vai uma indicação aí, né? Tem no YouTube, tem algum... Já estou fazendo... Lá no YouTube tem o Povo Mais Feliz da Terra tracinho adorador. Maravilha. Que é a música de trabalho. Bacana, vamos assistir sim. Então vamos lá. Eu tive que cortar, entrar para o intervalo, até o Pastor Satieta estava falando sobre o assunto que diz do julgo desigual entre cristãos. Sim, sim. Isso é importante a gente dar continuidade porque isso não anula apenas o relacionamento com o não cristão, mas até dentro da comunidade cristã você pode ter um julgo desigual. Não em relação à fé, mas a maneira de pensar, as características, o caráter, né? A moral. Então vamos lá, Pastor Satieta. Como é que a gente encontra um julgo desigual dentro da igreja? Quando isso acontece? Tem diversos fatores. Eu citei o que é o de serviço, o ministerial, quando uma pessoa está envolvida, a outra não. Tem a questão dos negócios, né? Eu tive essa experiência de me envolver num negócio, dentro de uma sociedade que dentro do negócio a gente foi entender que as nossas vertentes empresariais eram diferentes e aí decidimos romper. Hoje eu sou sócio de uma outra pessoa que é cristã, inclusive o cara é assembleano de uma assembleia de Deus super tradicional e já é uma vertente teológica totalmente diferente, mas dentro da linha de empreender, administrativa, ele pensa exatamente como eu. Então a vibe é essa, entendeu? A gente não pode ser aquela ideia de separar, né? O cara é judeu, o outro cara é gentil, o outro é samaritano. Acho que não é essa, tipo, o cristão tem que estar com o cristão. A ideia do evangelho nunca foi essa. A ideia do evangelho é para a gente... Senão a gente vira uma facção. Não é isso, essa não é a ideia do evangelho, dentro de um âmbito bem aberto da questão do julgo desigual, né? Então eu acredito que tem, sim, há muito julgo desigual dentro da igreja, né? A questão de empreender, a questão dos negócios, a questão dos ministérios, a vertente teológica que hoje que é o mal do século. Hoje os calvinistas, eles ressurgiram na igreja, acho que a galera sempre foi, sempre foi, e agora está com mais vontade de se expressar, as mídias sociais deram esse espaço bem legal para isso. Eu acho super interessante, entendeu? Quando se tem a divergência teológica, mas o foco do evangelho de Cristo permanece o mesmo. É quando exagera também, né? Porque o Paulo fala sobre isso, que o pouco saber incha. O pouco saber incha. Tem um irmão que falou que Paulo era calvinista. acho que calvinista era paulista. É mais fácil, né? A questão é que o que mais, o que nos une é maior do que o que nos separa. É o amor. Isso é importante. Inclusive, a questão do jugo desigual, se você ver o contexto, eu tenho uma mensagem sobre isso. E Paulo está falando exatamente sobre a dilatação do amor. Ele fala, queridos, vamos amar. E vocês estão muito, sabe, curtinho. Vocês estão muito, o coração de vocês está apertadinho, será que já está lotado aí? Não, amado, dilatai-vos vós também. Tem lugar para entrar mais gente para a gente amar. Então, o Paulo está exortando o povo a amar, os coríntios, a amar. E logo após, em seguida, é que ele entra nessa situação. Então, ele vai dar, digamos assim, um adendo, ele vai dizer assim, vamos amar, mas espera aí, há um detalhe também importante, não é todo mundo no sentido de você amar e trazer para você e começar a conviver. Você tem que ter espírito de cenimento. Por quê? Porque nós sabemos, essa referência, inclusive, vai levar também depois lá, lá no capítulo, se não me engano, a sétima, coisa assim, onde Paulo vai falar sobre os falsos apóstolos. Então, Paulo, ele é muito mais, até, do que Jesus, ele se torna mais durão, porque Jesus, em Marcos 2, ele está sentado com os publicanos, está comendo com os pecadores, embora o texto majoritário, ele coloca, eu vim para comer com os pecadores, mas chamá-los ao arrependimento. Ele está ali, essa é a questão que o pastor, a questão é essa, tem que estar junto com eles, mas para chamá-los para arrependimento. Não fazer aliança com qualquer um, porque nós sabemos que existe o filho do diabo. E se nós colocarmos essas pessoas, a gente não sabe quem são, por isso, o nosso dever é ir e pregar toda criatura. Esse é o dever do cristão. Dentro da igreja, você acha que tem também muito julgo desigual? Tem, até eu te interrompi do pastor, pedir perdão a ele, mas houve um caso no meu próprio ministério de um pastor auxiliar que havia, e um presbítero que ele já está dormindo no Senhor hoje, esse presbítero, ele saiu da nossa igreja, foi para pacientar, e lá ele faleceu, veio a falecer, devido às situações do passado da vida dele, pegou algumas enfermidades, não suportou, e eles dois abriram açougue, entendeu? E não durou, mas durou pouquíssimos meses, havia muita divergência entre os dois, entendeu? Então, dentro da igreja, há isso. E a questão que eu acho que foi o pastor que falou a respeito de casais, tem muito isso também, lá no meu próprio ministério, vou falar da minha igreja, do meu ministério, tem pessoas que têm um pouco mais de intimidade, porque eu sou um pastor assim mais, que me achego, que abraça todo mundo e falo abertamente, aí tem gente que fala assim, pastor, você não podia marcar essa reunião domingo de manhã? e a minha esposa só tem esse dia para a gente fazer compra e não sei o que, ela está muito na igreja, então a esposa quer, entendeu? Se infiltrar no trabalho da igreja, mas o cara está, não, vamos para o cinema, vamos para a feira, e fica essa questão aí terrível, mas a gente trabalha com amor. Essa é uma problemática, essa é uma problemática grande mesmo, também compartilho com muitas pessoas assim que o camarada ele é totalmente ativo, é aquele cara que vai para o evangelismo, faz visita em outras igrejas e a companheira é um pouco mais, né, mais devagar na caminhada e vira e mexe, ela liga, poxa, meu marido, poxa, não dá para guardar ele dessa saída não, mas já começa o julgo. e também a gente vê muito dentro dos outros das igrejas, porque assim, eu também sou da Assembleia, vim do Teo bem tradicional e no nosso ministério a gente vê que os pastores eles eram formados, era difícil você ver um pastor com um cabelinho, né, negrinho assim igual o nosso, mas aquela galera bem da antiga, passava por um processo longo para ser formado pastor, então hoje nós estamos num contexto Assembleia bem diferente, nós vemos pastores hoje por graça e misericórdia, eu tenho 30 anos de idade e estou aí exercendo o sacerdote segundo a misericórdia, então a gente vê também esse julgo porque aqueles pastores antigos, os mais novos, muitos abrindo aí para o Teo calvinista e a galera entra no choque e acabam que são pastores da mesma igreja, pastores que o mais antigo é o pastor local ou o presidente, o mais novo é o auxiliar e a gente vê o julgo acaba atendendo ao quê? A gente vê pessoas que saem do ministério e vão abrir outros, mas a raiz, a profundidade foi um julgo desigual e não é tratado dentro do limitado, ou melhor, dentro do labutado a obra ali, a gente não sabe, mas lá no gabinete houve um julgo, ah, eu penso assim, mas eu penso desse jeito e acabaram abrindo, então até abrir também traz feridas, até o camarada que é o mais novo se abrir do mais antigo, há feridas ali que às vezes a partilha, o grupo jovem segue o cara mais novo, o grupo tradicional fica, não, eu vou ficar aqui com o meu pastor que é fundamentalista e a gente vê acontecendo dentro da igreja. Hein, pastor Benese, agora pensando no julgo, que de fato é um peso, é um fardo, mas eu lembro de uma passagem do apóstolo Paulo que ele fala sobre sofrer o dano, às vezes vale a pena sofrer o dano se for para manter a unidade de mal, Exatamente. Por que você não sofre o dano? Por que você não sofre o dano? As pessoas também não querem mais sofrer o dano, já percebeu? Exato, exato. Vale às vezes para um bem maior. Sim, sim, sim. E a Bíblia fala dois versículos muito fortes, fala no mundo tereis aflições, mas tereis, e muitas são as aflições do justo, mas os seus livros de todas. Então é necessário passar por esses momentos, então realmente é um desafio de um conceito de um soldado, é um conceito que nós temos que trazer que a gente está numa batalha que não é contra o homem, então entender e termos essa disciplina mental, espiritual, congregacional na igreja, entender a visão, entender a visão que nós estávamos até falando antes, a questão daqueles que formaram a igreja, os fundadores da igreja e vem a nova geração, covinistas, hermenianos, não, ele é fundamentalista, você que é muito liberal, e aí pode botar rio-song para cá toda hora, e os hinos, e os hinos sacros, cadê o cantor cristão, cadê o hinos, cadê a harpa, já esqueceu, botou bateria na harpa, como é que pude? botar a guitarra, não usa a harpa, não pode, tirar a saudade do povo. Aí, aquela questão, antigamente era corinho, isso é corinho, isso não é hino, isso não é louvor, isso é corinho, e aquela questão toda, então, realmente, como é importante nós temos a palavra, vivermos, vivenciamos a palavra discernimento, equilíbrio, com o nosso falar, esperar o momento certo de falar, como falar, como nos apresentarmos, que não vai fugir da oração constante, 24 horas em oração, Billy Grant falou isso, enquanto a pessoa trazia uma situação para ele, ele já estava aqui em espírito, Deus tem misericórdia, Senhor, cuida dessa situação, ele já se antecipava sempre em oração, então, é um caminho, com certeza, é o melhor caminho, orarmos sem cessar, para sermos guiados em nossas decisões, em nossa fala, em nossos atos, pela pessoa do Espírito Santo. Essa questão de absorver os danos, merecia um glória a Deus, depois dessa, essa pregação, quase, quase, sentia até uma coisa aqui, me aqueceu o coração, os discípulos da camisa, essa questão dos danos, de assumir, de segurar, essa responsabilidade, é muito importante também, por isso que eu acredito que a gente precisa, não inverter tanto as prioridades, porque dentro de um relacionamento, tanto conjugal, tanto como profissional, a gente visa muito a parte espiritual, eu acho que nós deveríamos ser um pouco mais investigativos, com quem é a pessoa que eu vou me aliançar, por isso que antes do casamento, antes do noivado, existe um namoro, e o namoro, ele é um relacionamento, eu fui o melhor amigo da minha esposa, primeiro namorado dela, ela foi minha primeira namorada, eu fui o melhor amigo dela, então, pô, peraí, essa velocidade do cara, não, você foi a esposa que Deus colocou no meu coração, espiritualiza a ideia, entendeu, espiritualiza tudo, então, eu acho que deveríamos ser um pouco mais investigativos, porque esses danos, quando somos, por exemplo, dentro do matrimônio, somos namorados, noivos e casados, cara, eu fiz uma investigação da vida dela, ela fez da minha, nesse período, ela é uma furada, tem que investigar, eu sofri um dano, mas eu não vou sofrer uma cicatriz, eu não vou ficar com uma marca, porque o casamento gera marca, agora o noivado, não, ele acabou, ele vai esquecer, o tempo vai passar, vai se apaixonar de uma outra pessoa, agora, casou, cartório, processo de divórcio, filho, herança, imagina a sua filha, consequências deixadas, consequências, em pastoral, essa investigação que ele está falando é muito fundamental, até mês passado, eu estava aconselhando um jovem, ele tem 27 anos, e casou com uma mulher de 40, então, ele fez três filhos, vai ser três filhos, aí ele falou, pastor, eu quero me divorciar, porque eu não estou aguentando essa diferença, essa distância, já chegou no momento, aí eu falei para ele, mas vem cá, quando você casou, você não viu isso, não? Você não investigou isso, não? Agora que você, depois de tudo, depois dessa história toda? Ele não viu mesmo, o tempo vai mostrar para ele, porque essa questão de idade, só o tempo é que vai mostrar isso, a pessoa, agora, o que o pastor falou, ele foi perfeito, é o que eu estava falando com você aqui naquela hora, temos que deixar um conselho para esses jovens que nos ouvem, nesse dia, e o conselho é exatamente, perfeitamente, como o pastor Salatiel falou, ou seja, é importante que o namoro seja um tempo de só, entrevista, quem é você, entendeu? Com quem eu vou me casar? O problema é que as pessoas não estão se habilitando, tem gente querendo, pedindo a Deus carro, mas não tirou habilitação, e Deus não vai dar carro para quem não tirou habilitação, quem casa, quer casa, já diziam os antigos, então eu aviso lá na igreja, você quer casar, querido, primeiro vai trabalhar para comprar a tua casa, primeiro vai batalhar para ter tuas coisas, para de você querer primeiro, você está fazendo as coisas ao contrário, colocando as carroças na frente dos bois, as pessoas hoje em dia querem isso, descobrir a outra na sua sensualidade, etc e tal, para depois, a coisa está totalmente ao contrário, é por isso que as pessoas estão com mais idade, trabalhando para caramba, pegando ônibus lotados, cinco horas da manhã, em empregos que têm salários absurdos, de baixo, ganhando muito mal, tendo uma vida, ou seja, a vida dele está totalmente ao inverso, ele não pensou, ele não investiu, por isso que é importante essa entrevista, porque a questão das pessoas dizerem, até levanta-se outra questão aqui, Deus me deu minha mulher? Não, eu levei ela no altar e disse, é essa que eu quero, e Deus disse, então eu abençoo, porque ele é testemunha. Isso é interessante, é o que o senhor Lachal disse. Vou te passar já, Adriano, vamos para o intervalo, mas foi muito boa a colocação aí, e você que está aí, não saia porque o Antenados na Geral volta já, já. Estamos de volta, então, para o terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre julgo desigual. Importante, eu não posso deixar aqui de te incentivar a participar do nosso programa. Você tem aí embaixo da sua telinha o nosso telefone, envie mensagens, envie perguntas, temas, grave um vídeo no WhatsApp, para que a gente possa passar aqui e esclarecer sempre as suas dúvidas na telinha das boas novas. Eu, no último bloco, acabei cortando o pastor Adriano, mas eu quero deixar aqui a pergunta para o pastor Adriano. Adriano, a ideia de julgo desigual se aplica em que tipo de circunstância? A gente falou muito aqui sobre casamento, e também falamos um pouquinho aqui de negócio, mas em quais outras circunstâncias, em quais circunstâncias da vida humana, o julgo desigual pode se encaixar. É claro que ele está bem aberto para todo esse tipo de relação, até amizades, porque Deus não proíbe a gente se relacionar com o incrédulo, só que quando se fala de intimidade, de relacionamento íntimo, aí sim, já entra no julgo desigual quando a gente se relaciona com muita amizade, com o incrédulo, que vai ser difícil, não vai ter como andar. Ou você vai ter que abrir mão dos seus princípios para poder se relacionar com ele, ou não, porque esse é o julgo desigual, quando você abre mão dos seus princípios para um relacionamento íntimo com a outra pessoa, comprometendo os seus princípios cristãos. Então, quais outros relacionamentos você acha que o julgo desigual pode se encaixar na vida humana? Isso aí é bem claro entender a questão da expressão, né? Ela, em grego, na sua tradução é tão profunda que diz que o julgo desigual é aquele que tem uma comunhão com alguém que não é semelhante, aquele que não tem a mesma semelhança. Então, dá-nos a entender que isso parte, além do relacionamento emocional, como um namoro, um noivado, um casamento, e como a gente estava tentando falar antes, o que o nosso irmão Rafael falou, muito interessante, antes de se envolver com alguém, irmão, investiga, bota o FBI, bota a SWAT, bota ali todo mundo, a Interpol, a Federal, para investigar a pessoa para chegar até vincular-se e ter um relacionamento de comunhão. E o que me preocupa também é porque quando a gente traz esse assunto de julgo desigual, parece que ele começa num relacionamento que ambos já não eram compatíveis antes de se relacionar. o que me traz uma grande preocupação é que tem gente que gera um julgo desigual. Começaram juntos, tinham a mesma forma de pensar, isso acontece muito no casamento. Mostra as linhas depois. Começaram juntos, antes de firmar um contrato, o cara pensava a mesma coisa ou aparentemente tinha que... Com cada paixão carnal, ele cedia. Antes de ele colocar a aliança no dedo dela, ele falava que torcia para o mesmo time, tinha a mesma vibe de crença e depois que se envolve ali, coloca as unhas de fora ou até mesmo tinha. Mas no caminhar do relacionamento abre e cria-se o julgo desigual. O nosso pastor me falou algo interessantíssimo, o amor é a base de todo bom relacionamento. Paulo vai dizer que se eu não tiver equivocado que o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu como capelão, a minha formação de capelão, a ferramenta máxima da capelania é o amor. O que me leva a me aproximar de alguém que talvez não tenha a mesma ideologia, não tenha o mesmo pensamento é o amor. Vou me aproximar dele e o intuito maior é levá-lo a uma consciência de fé em Cristo Jesus como salvador que vai sarar todas as dores dele. Então, o julgo desigual pode ser alcançado dentro de um relacionamento conjugal ou abrir algo com alguém ou até mesmo dentro da igreja como a gente viu ou até mesmo caminhar junto. Às vezes o camarada pensa numa coisa outro pensa no outro e aquilo como a gente disse no início desse assunto vai gerar feridas e acima de tudo vai romper a qualquer momento porque se continuar assim o que começou errado vai terminar errado. Pastor, mediante essa fala e a fala do pastor a gente precisa entender algo muito importante conjugar não é combinar. O que você vai ver? Você vai conjugar o que é conjugar? O meu julgo o conjugo daquela pessoa então nós vamos conjugar vamos carregar junto isso é o cônjuge por isso que vem essa palavra do casamento é o cônjuge eu vou conjugar com alguém então o que acontece? Se a base de conjugar não for o amor vai ser simplesmente uma combinação eu gosto do Flamengo eu gosto de peixe eu gosto de cinema eu gosto de praia mas se não houver o amor ela é uma combinação por isso que você vê algumas pessoas que se combinam terminar o seu relacionamento então conjugar é você eu aprendi a Bíblia tem uma linguagem muito moderna mas também tem uma linguagem muito rural ali da semeadura Jesus Cristo usou muito a linguagem rural e o julgo ele é uma linguagem rural eu só fui entender o que era o julgo desigual num projeto missionário que eu fiz numa cidade do interior de Minas Gerais chamada Grissema e eu vi vários boos não eram dois eram mais de cinco e eu falei cara o que é aquilo ali os boos caminhando juntinho não aquilo era o julgo eu falei opa então esse é o julgo então tá dando o julgo desigual ele falou se um tropeçar o outro cai quebra o pescoço toma em sério leva a morte mesmo leva a morte do animal se não for igual as passadas não for linguagem então não basta combinar dentro desse âmbito de relacionamento é o amor dentro do âmbito de igreja é o óleo que desce sobre a cabeça da barba de arão ó o quão bom com o suave os irmãos vivem em união é como óleo de modo dívida a vocação que foi chamada Paulo tá chamando os judeus pra viver com os gentios esse é o clamor em coenonia em coenonia em comunhão mesmo é algo poderão andar dois juntos se não tiverem como um acordo então tem que haver o acordo tem que haver exatamente então dentro do âmbito de casamento é complicado porque num relacionamento de amizade eu posso combinar com você Pablo eu com você pastor Almir qualquer um pastor vai dar super certo mas dentro do relacionamento porque no final das contas não é um a questão de desigual financeiro por exemplo quem ganha mais ou quem ganha menos é a ideologia do casal em administrar finanças é importante o que define o julgo desigual o que define porque as vezes a pessoa pastor Ibenese ela tá se relacionando com o outro e aí vai ter divergência isso é fato aí ela já considera aquilo como um julgo desigual não necessariamente então a gente precisa definir o que é julgo desigual pra pessoa saber o que significa de fato pra ela também não abrir mão de um relacionamento ou de uma aliança por questões mínimas pequenas supérfluas porque o pastor Alvin falou uma coisa interessante aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa então o amor então a gente sempre tem que prevalecer sem dúvida essa palavra amor hoje pra geração hoje é complicada porque os americanos agora é uma decisão é uma decisão mais do que um sentimento isso mas o uso da palavra os americanos tem uma ideia muito interessante eu gosto de falar nas minhas reflexões aquela questão do love então o americano fala assim que nós já chegamos já chegou aqui a pessoa fala assim I love my phone I love my car or I love my house or I love this eu amo esse programa a gente sempre fala isso quando a gente não fala ama a gente fala o que? eu adoro adoro essa comida então a importância da palavra perdeu a sua etimologia significada exatamente assim como os hebreus os judeus não falavam Deus toda hora em vão era com cuidado uma reverência não em vão mas hoje já fica uma coisa muito banal então então você pensar no conceito na profundidade na aplicação suportada a palavra amor é algo muito sério materializaram muito exatamente exatamente e eu volto atrás até trazendo uma outra reflexão estávamos falando sobre as áreas as áreas do julgo desigual quer ver uma coisa interessante para a gente pensar é a área de formação de um jovem ele tem um julgo desigual com a própria formação dele profissional que pode gerar tantos tantos desequilíbrios na própria vida dele ele faz uma coisa que ele não gosta o que não vai direcionar ele para tomar uma decisão de casar com uma pessoa também que ele não tem maturidade para se relacionar ou no ministério da igreja também ele não tem maturidade para discernir mesmo lidando com outro cristão com o mesmo pensamento então é uma coisa para se pensar o julgo desigual já começa até e a pessoa entender quem ele é com Deus e ele ter esse discernimento mais na frente sabe Deus me gerou para ser um arquiteto ou ser um designer da engenharia civil que está falida mas Deus vai cuidar de mim Deus vai cuidar da minha área não vai ser necessariamente a saída do país que vai me trazer a solução ou o socorro então já desde jovem a impressão que nós temos é de que Samuel Daniel José novos já sabiam quem era em Deus e já tinham esse relacionamento de Jesus com o Pai lá de João 17 que sejamos um entendendo quem é um com Deus com a pessoa do Espírito Santo fica fácil entender o mundo terreno fica entendendo entender aqui o mundo da finitude entendendo Deus o Pai da eternidade que controla todas as coisas a soberania que foi falada aqui ele vai também entender que aqui Deus quer que em todas as eras dele não haja julgo desigual eu não estou falando que o Ebenezes é aspirado hoje é aspirado ele falou ele parece que é o apresentador de um programa eu vou sair daqui meu Deus é revelação dos filhos do Santo é revelação tremendo tremendo ainda voltando a questão do casamento quando o apóstolo Paulo fala em Efésio capítulo 5 eu fiz uma série de sermões positivos da carta de Efésio para a igreja e eu vim caminhando lá do capítulo 1 o propósito de Deus para a igreja eleição etc e lá no 5 quando o Paulo já está ensinando a respeito também de ser bom bom patrão bom empregado etc ele vai falar de ser bom marido e boa esposa ele nos ensina que o amor é aprendido não existe essa história eu aprendi eu vou casar com ela porque eu a amo você tem primeiro uma paixão teve uma atração uma paixão por isso a necessidade do diálogo pode pegar essa paixão logo e fazer disso o momento de se conhecer fisicamente não é o momento tem muitos jovens que se casam pela paixão aí depois arrasta o casamento pelo jogo desigual e aí o casamento não continua pela via do amor mas fica pela via da fidelidade ao documento é verdade a questão religiosa entre nós mesmos sabemos disso a bíblia fala que o casamento é para sempre essa é a realidade a palavra é bem clara a respeito de quem se separa quem casa com a que separada está cometendo adultério é bem claro a questão do divórcio veio por causa da dureza do coração foi Moisés que fez isso quando Jesus é arguído sobre isso ele joga a responsabilidade para Moisés é assim o que que Moisés fez? ah ele deu carta de divórcio então é por causa da dureza entendeu? então a questão é aprender a amar quando é que começa o casamento efetivamente? quando eu saio do altar chego pela primeira vez na minha casa e fecho pela primeira vez a minha porta ali eu começo a aprender a amar a minha esposa e aí está o detalhe do jogo desigual o pastor Adriano até falou naquela hora muito bem porque quando a pessoa começa a aprender começa a ver as unhas e começa a perceber poxa ela não era como imaginava faltou o que então? esse tempo não foi totalmente bem administrado ansioso tomado pela ansiedade que é logo ele quer logo abraçar aquele relacionamento acho que já está passando já do tempo e acaba se envolvendo no que não era para envolver e o Pablo tocou no assunto importantíssimo a pessoa vê que não era aquilo que ele pensava que era e ele arrasta aquilo ali vem filhos cara você vai trazer para a sociedade crianças que serão deformadas que ele pensa no que o pai pensa e a irmã ou o irmão pensa no que a mãe pensa dentro de casa ele cresce a gente tem que entender que o reflexo da nossa sociedade é o que acontece dentro de muitas casas muitas crianças que estão aí fora fazendo o que não deveriam fazer eles começaram a aprender dentro de casa a gente empurra para fora da porta de casa a gente joga a culpa no governo a gente joga a culpa na escola que não ensinou não muitas crianças são frutos deixa eu melhorar isso aqui muitas crianças que são ruins na sua vida que chegam até a se tornar delinquentes marginais são crianças formadas em frutos desiguais dentro de casa então há um perigo muito grande é uma consequência para a geração isso forma gerações porque aquele que foi formado em julgo desigual se ele não for liberto disso ele vai formar alguém que amanhã vai formar alguém que vai formar alguém e vai trazendo uma consequência gigantesca vou prestar para o intervalo mas é um assunto muito fundamental você vê a gente está pensando aqui numa consequência para a pessoa mas é uma consequência que pode influenciar gerações e até comunidades que te olham como exemplo ali então vamos para mais um intervalo ainda tem mais um bloco uma notícia boa ainda tem mais um bloco não saia porque o antenado volta já já estamos ao quarto e último bloco do antenados na geral e você que aproveitou esse programa aí tem certeza que você está gostando e eu já te incentivo mais uma vez a participar enviando mensagem temas sugestões e dúvidas para que possamos esclarecer todas elas uma outra pergunta vou passar aqui para o pastor até no intervalo a gente falou aqui sobre um tema importante o julgo desigual em relação a Deus a pessoa quer viver ela quer viver o evangelho mas segundo a sua própria concupiscência o seu julgo a sua doutrina customatização do evangelho porque o que acontece eu estava até dando aula ontem no seminário falando sobre isso as pessoas querem adorar a Deus como elas querem adorar a Deus só que Deus quer ser adorado como ele escolheu ser adorado e aí o que acontece o cara acaba entrando mesmo num julgo desigual no sentido da diferença há duas questões aí inclusive que ela pediu perdão eu falei a customização eu falo customatização customização a customização da fé é algo que está muito em voga ultimamente as pessoas a questão é que no final sempre a pessoa diz assim Deus me entende eu vou ficar em casa Cristo em casa eu posso ir para o culto quando eu quiser e o apóstolo Paulo está lá em Hebreus 10, 25 falando não deixei de vos congregar como é costume de alguns ainda mais que vejo que o dia se aproxima admoessa essas pessoas então as pessoas estão fazendo como querem essa é a primeira questão então é a questão da pessoa que começa a ter julgo desigual no sentido de que ela não obedece a Deus o pastor fala reunião 10 horas da manhã domingo com toda a membresia muita gente falta não há mais aquele temor não há mais aquele respeito pelo pastor subvenção respeitosa tinha que ter se aqui fosse como na Índia na Índia os pastores eles literalmente batem tem vara é sério eu já vi já vi um vídeo desse vara batem diante de toda a igreja todo mundo eu falei que lá eu ia gastar muito a minha mão ia ficar com o braço igual o Arnos Fasenegh teve um pastor que deu testemunho ah o irmão não está me obedecendo deu um soco e falou de púlpito aquilo mas eu dei tanto soco naquele irmão tem outros caminhos tem outros caminhos tem outros caminhos mas quer dizer que na Índia bate essa questão aqui na Índia bate essa aqui no fundo foi uma brincadeira mas que a realidade é que a outra questão aí eu entro no lado das convicções teológicas eu creio naturalmente que existe realmente o filho do diabo o ímpio irmãos ele não é uma pessoa que está vivendo em piedade e amanhã vai se converter o ímpio é uma raça eu tive uma cox pênel a cachorra era a cachorra mais dócil que você podia imaginar na sua vida se eu raspasse ela fizesse uma plástica e dissesse é pitbull e ela viesse eu sou pitbull só não tem como provar aí você podia fazer o que quisesse ela ia continuar dócil é o instinto dela era ela pega um pitbull e tenta botar pelo nele orelhão e brinca com ele mais exacerbadamente tu vai ver o que ele vai fazer com você a questão que ímpio é ímpio o salmo 58 3 diz que os ímpios eles já na concepção estão desviados já nascem proferindo mentira o salomão provérbio 16 4 diz que Deus criou todas as coisas para um devido fim e até o ímpio para o dia do mal pessoas foram criadas para o dia do mal e essas pessoas muitas delas como falso profeta e Paulo já advertia dos falsos apóstolos ele dizia que estavam entre nós mas não eram nossos inclusive exatamente são pessoas que estão dentro da igreja porque viram na igreja um empreendedorismo eu não posso falar o nome por ética mas conheço um casal famoso aí em televisão e tudo que eu soube claro não estou julgando porque eu também não sei se é verdade mas disseram que eram pessoas de marketing e acharam assim se a igreja dá certo e deu certo tem muita gente que faz isso negócio na casa de Deus não é à toa que Jesus quebrou aquilo tudo lá já tinha visto isso é o jogo desigual com Deus o jogo desigual com Deus porque a pessoa não é da salvação exatamente a questão que quando Jesus quando Jesus vier e que vier separar o joio do trigo observa que Jesus ele não vai num bar e vai dizer que assim o apartado de mim não mas senhor no teu nome eu estava tomando uma cervejinha no teu nome eu estava no Maracanã não são as pessoas que estavam na igreja no teu nome eu expulsava demônio falava em línguas são essas pessoas que não tem absolutamente nada a ver com Deus o jogo desigual com Deus agora uma pergunta aqui também baseado nisso já que eu devo evitar o jogo desigual isso significa que então eu não posso fazer negócios com o incrédulo abrir uma academia abrir um colégio queria ouvir de você vamos lá o que vocês acham até eu quero isso aqui é uma pergunta que pode ser do nosso ouvinte pode ser de alguém ali então significa que eu não posso entrar numa sociedade com não crente vamos lá acho que pode acho que pode sim eu tenho uma experiência eu tenho uma hamburgueria não vou fazer merchan na hamburgueria vai sair daqui vamos pra lá mas eu tenho uma hamburgueria e sabe o que acontece quando eu vou contratar tem quatro minutos então um pacadão vai lá quando eu vou contratar um funcionário eu pesquiso ele hoje eu não contrato mais ninguém da minha igreja só diante de uma extrema necessidade de uma pessoa porque tu com o cara tá lá na tua igreja que é estranho né deveria ser deveria ser mas é verdade os da fé os da fé sim mas aí o cara o cara não vai nos domingos de manhã o cara só vai na santa ceia o cara não vai nos cultos de campanha não vai mas quando o cara trabalha contigo porque eu sou pastor quando o cara trabalha contigo na minha igreja o cara virou super crente ele fica triste porque agora tem escola domenicórdia e tá trabalhando ele fica triste ou seja ele virou super crente porque ele quer estar em todas as atividades da igreja o trabalho agora não deixa entendeu então tu contrata um cara do pagode é tu contrata um cara do pagode um cara da da arruaça e o cara tem um compromisso de estar lá direto Ebenézia também coloca aí realmente é bem difícil responder essa pergunta mas realmente cabe a nós realmente é a questão da investigação realmente conhecer a pessoa o histórico da pessoa profissional dá pra dá pra gente abrir é possível eu creio que é possível mas debaixo de muito discernimento e muita sabedoria de muito diálogo da investigação essa palavra aí não sai da minha mente agora é investigação é porque a gente tá falando da cabeça do empresário mas tem muito cristão que trabalha em empresas que não são cristãs o cara que chama o Sousa Cruz é porque se a gente se a gente cercar aí vai ficar o cara não vai ter pra onde ir o único que eu vou trabalhar não pode ser feudalismo não pode ser se não exatamente porque se não o cara só vai trabalhar só na empresa de cristão é super bom né adventista o trabalho adventista é um minuto vai o que você acha pastor eu vou responder com uma questão engraçada o pessoal tava rindo quando lancei o CD você sabe que tem aquela dificuldade não há condição às vezes de pagar pra ir pra uma rádio dessas famosas que tem que pagar pra tocar então a gente não tem dinheiro pra pagar pra tocar né porque enfim aí eu encontrei um cantor um cantor aí da antiga que o cara tava no meu na época que tava masterizando e tal aí junto com na recepção tava sentado comigo eu não reconheci muito ele ele disse assim sabe quem eu sou eu sou fulano eu falei é mesmo fulano ele cantou a musiquinha dele lá da mais famosa eu falei ah aí ele falou assim pô tudo bem deixa eu ver teu CD que lindo cara pastor teu CD é lindo demais você tem tempo agora você pode comigo na minha casa a gente almoça lá meu divulgador tá lá cara faz um trabalho de divulgação vamos lá eu tenho um estúdio fui com ele fui com ele e tal depois cheguei pro meu produtor mandar um abraço pro José de Oliveira e o meu editor também o Claudinei né e aí eu liguei pro meu falei com meu produtor e o produtor falou pra mim assim liga pro Claudinei agora fala quem você encontrou Claudinei encontrei falando de tal aí ele falou assim pra mim você entregaria o teu CD na mão dos filisteus eu falei não então tá respondido sai daí olha aí eu concordo que sim eu concordo que sim porque a definição da expressão julgo desigual é possível é comunhão com alguém que não tem semelhança então o tratado aqui não é somente fé às vezes você quer abrir uma hamburgaria e o cara tem o mesmo pensamento tem o mesmo tem a mesma conduta dentro da profissão então se tratando de negócio de sociedade é possível a vibe aí é ver se o camarada tem o mesmo objetivo que você tem o mesmo intuito que você então eu creio que sim e vai dar certo sim investigando e buscando em Deus tem cuidado no espiritual tem que ter é olha pastores foi um imenso prazer tê-los aqui no antenatos o papo foi muito bacana foi muito bom né foi muito acrescentou muito na nossa fé inclusive creio que você que está na sua casa também foi muito abençoado então um beijo grande pra você e até a próxima o lome oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri